O Irmão Serrote Talvez eu seja irritante, ocasionalmente me conto, mas é porque sou bem usado, mas não sou enrolão como o Irmão Furadeiro e suas próprias. Posso até andar em circo e não ir direto ao assunto, mas não preciso ser empurrado como o Irmão Plena. Eu posso até ser empurrado e não fazer nada profundo, mas pior é o Irmão Lixa. Está certo que ele é novo, mas isso não lhe dá o direito de ser tão ácido. O Plena está com ciúme, ele sabe que faz um acabamento melhor. Ele devia se preocupar com o Irmão Mestre e ele se desimpedindo os outros segundo seus padrões. Espera aí, eu só dou um toque para os outros. O Irmão Nível, esse sim, pensa que todo mundo está se desviando por qualquer coisa. Eu posso ser exigente, mas quem aperta mesmo é o veterano e o Irmão Chaves de Pendas com seus conselhos. Esses comentários se seguiam. Quando foi impressionado pelo chefe de Jeová que o havia encarregado de uma obra, o carpinteiro Jesus Cristo me apresentou um relatório. Meu pai, tenho feito bom uso de todas as suas ferramentas e com o último estão todas elas. O martelo bate firme e ajuda na edificação. O serrote mete o dente no serviço até obter resultados. O lápis lhe é útil na obra de marcação. A puradeira e suas trocas abrem caminho para muitos na obra. A Plena ajuda a remover imperfeições no trabalho. A lixa das minhas mãos faz um maravilhoso serviço. Os irmãos níveis, o neto, o olhar clínico, contribuem para uma obra exata. E a chave de penda, embora belinha, aperta para a edificação. Por isso, sejam novas ou mais velhas, sou-lhe grato por todas elas, cada qual com sua qualidade ímpar e pessoal. Continuai a suportar-vos uns aos outros e a perdoar-vos uns aos outros generosamente. Se alguém tiver razão para reclamar de outro, assim como Jeová vos perdoou generosamente, posso também o fazer. Além de todas essas coisas, porém, revestir-vos de amor, este é o perfeito fim de mim. Por meio disso saberão todos que sois meus discípulos. E tiverdes amor entre nós. 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 Amor entre nós.